Toma na tchequinha, toma na tchequinha, toma, toma na tchequinha Lucas Muniz, o moral de Jiquiriçabaia Abre a boquinha, não vou dar esse mole de engravida essa novinha Não vou dar esse mole de engravida essa novinha É o escocês Tacar na chope, wazar na burra, wazar na chope Wazar na papo e papo e tito, a Izequiri já encostou o caminhão Ela atravessa a divisa, tem problema não Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vão pegar babado pra largar de ser cusado DJ faz minha boca de cop, joga leite sem parar Tu pode gozar, tu pode gozar, pode gozar Eu chupo 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 Viva a concorrência. Toma, toma na tiaquinha, toma na tiaquinha, toma na tiaquinha, abre a boquinha, toma, toma na tiaquinha, abre a boquinha. Não vou dar esse mole de engravida essa novinha, não vou dar esse mole de engravida essa novinha. Tacar na xota, lançar na porra, tacar na xota, lançar na papo e babudido, as equipe já encostou o caminhão. Ela atravessa a divisa, tem problema não, vou encher de leite, vou mandar pros alemão, vamos pegar babado pra largar isso. Tem problema não, vou encher de leite, vou mandar pros alemão, vamos pegar babado pra largar isso. Tem problema não, vou encher de leite, vou mandar pros alemão, vamos pegar babado pra largar isso. Segue no Instagram, Lucas Muniz. Vou encher de leite, vou mandar pros alemão. Ah, escutais, velho. Ah, escutinhos. Ah, eu escusei. Vamos, é o pão da bebê. Eu vou. Vai começar ou já começou? Lucas Muniz, a potência dos paredões! A mulher que dá risadinha vai ter que jogar o topo Vai começar ou já começou? Vai começar ou já começou? A mulher que... A espirra é espirraza, né? Vamos que vamos que vamos que vamos que vamos que vai começar! Vamos que vamos que vamos que vamos que vamos que já vai! Vamos que vamos que vamos que vamos que vamos que vai começar! Vamos que vamos que vamos que vamos que vai começar! Vai começar ou já começou? Vai começar ou já começou? A mulher que tiver de saia vai ter que jogar o topo Vai começar ou já começou? Vai começar ou já começou? A de Wilson Bala Atualizações Uma bancada de qualidade E se tu tiver de chanel mulher tu vai jogar o fofo A mulher que tiver de short vai ter que jogar o fofo Vai começar ou já começou? Vai começar ou já começou? A mulher que dá risadinha vai ter que jogar o fofo Vai começar ou já começou? Vai começar ou já começou? A mulher que dá risadinha vai ter que jogar o fofo Vai começar ou já começou? Vai começar ou já começou? A mulher que tiver de saia vai ter que jogar o fofo Vai começar ou já começou? Vai começar ou já começou? A mulher que tiver de franja vai ter que jogar o fofo Vai começar ou já começou? Vai começar ou já começou? E se tu tiver de chanel mulher tu vai jogar o fofo Vai começar ou já começou? Vai começar ou já começou? A mulher que tiver de short vai ter que jogar o fofo Tá, espiritais, né? A mulher que tiver de short vai ter que jogar o fofo Vai empezar ou já começou? Vai começar ou já começou? Toma vara, então vara vai tomar Toma vara vai Toma vara sua safada Toma vara vai Tamam Tua safada Toma vara vai Toma a vara, vai Toma a vara, sua safada Toma a vara, vai Ah, vida Toma a safada Meu parceiro do gás Advilson Bala, atualizações O som dos paredões Dica aqui na sala Vou ser muito louca Falando o que quer me dar Pede a vara, vara, vara Então vara, vai Toma Pede a vara, vara, vara Então vara, vai Toma Toma a vara, vai Toma a vara, sua safada Toma a vara, vai Ah, vida Toma a safada Toma a vara, vai Toma a vara, vai Toma a vara, vai Toma a vara, vai Safada, toma fora, vai Toma, safada, toma Segue no Instagram, Lucas Muniz Meu parceiro Lucas SP, choro É o escocês Rá, escritais, velho Explodir Ela se regou no vale Para a novinha, ela quer aparecer Para a novinha, vai ligar no gostoso Hoje a tropa, hoje quer você Muitas são suas amigas dançando Traz a jabona pro meio do combate A novinha, ela tá querendo Hoje ela tá grito de sapanagem Hoje EGW contando pra tu A novinha, ela tá na intenção A novinha, ela desce com os dois Com luz e um whisky na mão Mete a dedução com o EW contando Com uma novinha, tô chegando pra cá Adivinha o Zumballa Atualizações Extrubindo a concorrência A novinha, eu tô bem com você Tu começa a acertar Ai, se botar de que tá A gente botar de que tá pra te matar meu final pra rolizar, tu vem com a boceta e começa a sentar Cacete! Caralho! Cacete! Caralho! Cacete! Caralho! Cacete! Caralho! Cano gostoso! É o exercício! Vai quicando gostoso! Rai! 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 É o congareiro! A novinha quer aparecer, a novinha vai ligar no gostoso, hoje ela tá pois que é você Pete a edição, suas amigas dançando, tá desabando pro meio do combate A novinha ela tá querendo, hoje ela tá fim de sacanagem, hoje o GW contando pra tu A novinha ela tá na intenção, a novinha ela desce gostoso Copo de um uísque na mão, pete a edição, hoje o GW contando Com a novinha, tô chegando pra cá, mulher Ai que vontade que dá, ai que vontade que dá Cacete, caralho, cacete, caralho, cacete, caralho, cacete, caralho, cacete, caralho, cano gostoso Segue no Instagram, Lucas Luiz Vai ter um evento na minha casa, churrascada, cervejada, piscina é liberada, mas tem que nadar pela... Lucas Muniz, a potência dos paredões Vai ter cachaça pra beber, e ter carne pra comer E no final de tudo, todo mundo vai foder Festa do Dênia, festa boa e mulher não passa fome Festa do Dênia, festa boa e mulher não passa fome De dia tu come é lingu åt, que de noite é lingu åt, que de noite é lingu åt... Adiv Wilson Barra lá, atualizações Aqui, a qualidade é garantida Música Vai ter um evento na minha casa Churrascada, cervejada A piscina é liberada Mas tem que nadar pelado Escutou o coração? Fome, meninas Vai ter cachaça pra beber E ter carne pra comer E no final de tudo, todo mundo vai foder Festa do Denner, festa boa e mulher não passa fome Festa do Denner, festa boa e mulher não passa fome Dizia tu come linguiça Que de noite se a linguiça te corre Dizia tu come linguiça Dizia tu come linguiça Dizia tu come linguiça E escutir Eu podaré Bonito Bonito Que de noite Ah, estrenitais, né? E escutir Ah-ah Eu escocês Não, não Eu podaré E não vou parar, não, não, não vou parar Vou continuar com pó na boca, eu chupo, chupo até a boca Não, não, não vou parar, não, não vou parar Não despejo essa tua cor, eu chupo, chupo até a boca A moda é sensacional, mas eu prefiro um boletim A joelha eu vou mamando, o Didi vem gostosinho Me dá jatada de leite na cara, me dá jatada de leite na boca Pra não me engravida, tu vem e me lambuza toda Me dá jatada de leite na cara, me dá jatada de leite na boca É o pangaré, eu pangaré, eu pangaré Bate sua cara, tapa na cara e goza na sua cara Depois bota a porra, bate da tapa na cara e goza na sua cara Depois bota a porra, bate ou vai Carnavaria da penha, denuncia que o pão te pega Tropado, espancado de xeré Carnavaria da penha, denuncia que o pão te pega Tropado, espancado de xeré E não vou parar, não, não não vou parar Eu só puxo pra até gozar Pra foda é sensacional, mas eu prefiro um morretinho Ajoelho eu vou mamando, curti de bem gostosinho Me dá jatada de leite na cara, me dá jatada de leite na boca Pra não me engravidar, tu vem e me lambuza toda Me dá jatada de leite na cara, me dá jatada de leite na boca Me dá jatada de leite na cara, me dá jatada de leite na boca Cara, me dá jatada de najleite na boca E lá é cara, me dá jatada de leite na boca E aí